Meu nome é Ana Luísa, eu cursei Medicina Veterinária na Unifenas, foi uma escolha que eu fiz aos 17 anos. Sou muito feliz com essa escolha, a Unifenas me proporcionou um excelente caminho profissional, me direcionou para o lugar que eu queria. Hoje em dia eu estou saindo formada e com a cabeça feita com o que eu quero me realizar. Tive a oportunidade de ir para o exterior, o que mudou completamente minha visão e tudo eu tenho que agradecer à Unifenas. Sou mais Unifenas.